Fala Félio, Let's Together, review na Motosprint, hoje é intercomunicador. Pra você que tá rouco, cansado de gritar dentro do capacete, você vai ficar com o carupa ouvir, ou com os brothers, tipo, fica aquele, tipo, sabe aquela guerra de viseira, você não sabe, tira a mão, põe a mão, avisa, baixa a moto. Então agora você vai ficar feliz, porque dá pra conversar entre pilotos, você e sua garupa, ouvir música, o que você quiser, tá bom? Acompanha, Félio. Você sabe que agora tem o momento da dica luxo, né, irmão? A dica luxo é o seguinte, pinlock universal. Então você, sabe aquela puta, meu capacete não tem, embaço, caraco. Então isso aqui serve em qualquer capacete. Então você pega a viseira, limpa, né, deixa ela bonitinha, remove e cola, e acabou a viseira embraçada, não importa o capacete. Agora você fica feliz e sem, e você fica feliz e com visão, né, porque antes você ficava triste e embaçado, agora você fica feliz e com visão. O valor deles, unitário, tá na tela e resolve sua vida. Na chuva agora, sabe aquele, viseira meio aberta que... Não, agora você fica bonitinho. Interfone é uma marca italiana, celular line, homologado aqui pela Anatel. Dois modelos, F4, F3, existe o F5, na loja temos aqui os dois. Qual que é a diferença entre eles? O F4, além de maior distância, 800 metros, tem a opção rádio também. Então ele fala que você pode falar com piloto e piloto, né, distância, piloto garupa, piloto torre, piloto rodoviária, o que você quiser, piloto vovó, papagaio, não sei. E já aqui é 10 metros e não tem opção rádio. Esses 10 metros eu peguei o Du, a gente alucinou, deu 100 metros, então ele funciona bem. Ele recomenda piloto garupa porque tá mais próximo. O que é o legal desse aparelho? Ele é Bluetooth e consegue se comunicar com qualquer outro intercomunicador que seja via Bluetooth também. Diferente das concorrentes, isso é bem legal. Tem um ano de garantia, a bateria dura 8 horas, o carregador é duplo, então você consegue carregar os dois juntos. E outra coisa, ele também em 3 horas carregou, já tá luxo e pronto. Eu montei no meu capacete e foi muito prático aqui e tal. O que é legal é que, por exemplo, eu não vou nem olhar aqui, o botão, são 5 botões que facilitam muito. Por exemplo, você tem a opção de aumentar e diminuir o volume, aqui é o OK e seleciona. Tem uma voz nele, que você conforme seleciona, a mulher vai te falando o que entrou na seleção. É multilinguas, não tem português ainda, o manual é português. Vai ter uma atualização que você vai conseguir baixar e vai ter a opção português também. Mas assim, com luva, sensibilidade da mão fica um lixo, né? Então aqui pelo menos você fica prático e fácil. Eu vou fazer um quickly unboxing, vou abrir da caixa, vou mostrar todos os itens que vêm, porque dá pra fazer capacete fechado, aberto, escamonteável, como você tiver aí tem as opções. Bom, vou abrir o F4. Você gosta daquele procedimento tirando da caixa zero? Então aqui já tem o catálogo da linha deles, tem mais produtos aqui na loja, vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Zerado, caixinha veludada, luxo. E aí eu uso componentes aqui, tem até o silicone, que serve pra vedar porque ele é a prova d'água. Pô, a mosquinha não tava inclusa no vídeo. Ó, pra capacete aberto, espaçador pra colocar, vou mostrar depois. Reserva de microfone. Cabo de carregar duplo, que carrega os dois juntos. Tá vendo? Ponta dourada, é importante. Ó, esse aqui pra um escamonteável. Tudo com dupla face, ela até querendo participar. Tudo com dupla face. Ó, os catálogos com as línguas, o português, italiano, alemão, inglês, espanhol e eu não sei mais o que aqui, mas é isso aí. Eu vou desmontar meu capacete rapidinho, e vou colocar velocidade rápida aí pra você não ficar com sono. Tá? E aí Vamos lá. Deixei as peças aqui em cima, no detalhe, a praticidade do aparelho, no caso aqui é os fones, ele vai estar encaixado assim, certo? Lá no seu capacete, através desse suporte ou desse suporte. Muito bem. Você vai ter que carregar, então você abre aqui, lembra desse cabo aqui com duas saídas, você pode carregar os dois juntos? Você encaixou aqui, três horas, tá pronto. Ah, putz, mas eu não quero deixar meu capacete do lado do computador, tal, não sei o que. Você desencaixa aqui, tem também esse outro cabo que é para carregar o aparelho fora e atualizar o software. Então aqui o aparelho montado, você tem aqui o velcro, você vai encaixar essa dupla face dentro do capacete, tem que tirar o forro, né? Essa aqui encaixa aqui assim, beleza. Aí esse plugzinho, no caso esse aqui é o microfone para o capacete fechado, encaixa ele aqui, tá? E esse aqui você põe aqui na frente da queixeira, assim. Na opção de capacete escamonteável ou aberto, você vai encaixar esse aqui, tá? Microfone de lapelinha, ó. Outra dupla face, então você remove o forro aqui, encaixa a dupla face, ele vai sair aqui assim, ó. Você empurra o cabo, ele vai ficar aqui na frente, tá? Esse é o escamonteável. Na opção do aberto, mesmo esquema. Saca o forro aqui, encaixou, já era. Bom, então como é que essa peça é encaixada aqui? Você tem a opção do suporte com dupla face, você encaixa ele aqui. Cola ele aqui. Ou, você tem a opção, se não quiser usar a cola, de usar o outro afastador. Que é esse aqui, ó. Porque esse aqui você, como você faz? Você monta ele aqui. E ele tem essa peça que faz o tamanho da parede, dependendo da espessura do capacete. Você pode tirar essa peça interna ou deixar pra maior distância. Inclusive vem com a chavinha aqui, ó. Você tem essa chavinha que já vem no kit. E aí você tira a pecinha no meio e coloca o parafusinho menor. Tem a linha completa também da Interfone na loja. Então aqui você tem um case pra Android, iPhone, resistente à água. Esse também é resistente à água. Um case pra Android, iPhone e GPS, ele é um pouco maior. E você tem um iPhone 6 que eu sei. Esse é um cara requintado. Então tá aqui, ó. Tem um case também, impermeável. 6 Plus e 6S, os dois. Meu iPhone 5, então eu fico aqui. Tranquilo. Você tem o Beer Easy, que é o Bluetooth pra você atender suas ligações no capacete, ouvir suas músicas do celular, saída dual. Produto bacana. E o carregador. Pra você que tem uma pessoa Big Trail, você encaixa lá na tomadinha e carrega todos os aparelhos, os produtos. Senhores, esse foi o review da Interfone. Você que curte um bate-papo, conversar com os amigos, com a esposa. Tem opção mudo também. Caso você estiver muito rápido, ela estiver reclamando com você, você corta ali e fica sossegado. Outra coisa. Tem o site da Interfone Brasil, ponto com ponto BR. Lá tem os vídeos explicando cada item, como funciona passo a passo. Tudo bonitinho. Motosplit, todos os produtos. O link tá na descrição dos vídeos também dos produtos. E, é óbvio que eu sei que você gostou daquele capacete ali, a RJ6 Camonteável. Você pode perceber que se você for no site em busca desse, você vai ver muito mais coisa lá. Então lá também tem outros capacetes. Tem muita coisa aqui, muito review pela frente. E peço que você aguarde, que em breve sai o seu review. Um abraço, senhoras. Let's together.